Olha, são 12 horas e 41 minutos, falando ainda em pré-candidatos, né, em pré-candidatos a deputado federal, quem apareceu concedendo entrevista e alfinetou a governadora Fátima Bezerra foi o ex-governador Robinson Faria, viu? Ele que é pré-candidato a deputado federal pelo PL, afirmou que a governadora Fátima boicotou o governo dele quando era senadora e tinha acesso a então presidente Dilma Rousseff do PT entre 2015 e 2016. Segundo Robinson, a então governadora usou a influência que tinha no governo federal para fechar as portas de Brasília para o governador. Vamos ouvir um trechinho do que disse o ex-governador Robinson Faria. Ela aumenta para quatro. Agora, por que eu atrasei? Mas vamos falar por quê. Porque a governadora Fátima Bezerra, senadora da República, aliada da presidente Dilma Rousseff, minha aliada, que de comentada do meu governo, ela e o PT estadual, tinha também compromisso com o Rio Grande do Norte, não era só a Robson Faria. Por que só eu? Quem tinha acesso ao presidente do PT era ela, muito mais do que eu. Quem tinha intimidade com o Dilma era ela. E eu fui a Brasília várias vezes, pedi socorro ao E-Federal várias vezes, eles ajudaram a Lagoas, ajudaram a Bahia, ajudaram o Rio Grande do Sul, ajudaram o Pesão no Rio de Janeiro, porque não ajudaram o Rio Grande do Norte. O repasso para custeio. Eu implorei que a Sábia era o prefeito de São Paulo, foi comigo várias vezes, eu falava com ela, com o ministro da Fazenda, e eu via dele chegar na Badaia Lagoas, bilhões para Lagoas, bilhões para Paraíba e nada para o Rio Grande do Norte. E o tempo foi passando e ele foi se acabando. Aí depois veio o governo Temer, houve empíspia de Dilma, e veio o governo Temer. No governo do PT, que ela é minha taca, mas ela não conta que ela não ajudou em nada. Ela não conta que ela governou comigo. Por que não ajudou? Por que não participou do governo? Ela se usou o fio do governo, deixou a conta para mim e ficou só com a parte boa. Indicar os carguinhos para fortalecer o PT, indicar os seus afiliados no meu governo, indicou, mas não ajudou, não era Robson não, ajudou o Grande do Norte. Ela viu o senhor sangrando, não fez nada, é isso que o senhor está fazendo? Ela viu, sangrando, ela boicotou o meu governo. A palavra é essa, português claro, governadora, português claro, você boicotou o meu governo em Brasília, com sua mandata senadora. Você trancou as portas para o meu governo, para mim não, para o povo do Rio Grande do Norte. Agora você tem 12 milhões a mais do que Robson e não tem uma obra para entregar. Olha aí, o ex-governador voltou e voltou com críticas duras à governadora Fátima, lembrando que ela participava do governo, inclusive, com indicação de cargos de secretarias, 13, se eu não me engano, órgãos e secretarias ocupadas pelo Partido dos Trabalhadores, porque Fátima foi eleita junto com Robson, na chapa de Robson, senadora de Robson. E aí, duras críticas do governador, lembrando aí o cenário de 2015, 2016 e 2017. Eu fico impressionado como alguns políticos têm cofre para guardar as palavras de desabafo e elas ficam lá dormindo e eles tiram quando é conveniente. Robson nunca deu uma palavra sobre isso. Ele nunca falou nada sobre ser boicotado por Fátima ou pelo governo federal, quando ele esteve realmente em dificuldade. É absolutamente oportunista e fora de época, um discurso agressivo e sem absolutamente nenhum tipo de consistência. Robinson esteve com o PT, o PT esteve com o Robson e, em determinado momento, o PT rompeu com ele justamente naquela questão do impeachment. Bom, a gente vê esse tempo que passou o Partido dos Trabalhadores junto ao governo dele e ele não pode querer transferir a responsabilidade dele para integrantes. Se esse discurso servir para Fátima, como ele está querendo estabelecer essa responsabilidade para Fátima, sem ela ter sido a governadora, também serve para Fábio Dantas. Fábio já disse que não, que ele era só vice e Fátima nem vice era, tinha pessoas indicadas sim, mas o governador era ele, a responsabilidade era dele. E há um detalhe nisso tudo, ele está certo quando ele fala da dificuldade financeira que passou. Porém, ele esquece de dizer que no governo de Michel Temer, o filho dele, Fábio Faria, conseguiu o maior volume de recursos para o Rio Grande do Norte, recurso inclusive que veio para a saúde e a fundo perdido, 400 milhões de reais. E mesmo assim, com tanto dinheiro, ele terminou sem conseguir sanear as finanças. Então, teve dificuldade, o momento, as circunstâncias, sim, mas ele não pode estabelecer, agora, por uma questão de oportunismo político, estabelecer um culpado ou uma culpada. Ele pega a Fátima para dizer que ela foi responsável pelo desastre do governo dele, aí é demais. Eu não considero um oportunismo político, ele estava respondendo um questionamento que foi feito a ele. Aí, de certa forma, o vice-governador, o ex-governador Robinson, ele não está pela primeira vez falando sobre o assunto. Durante toda a campanha passada, quando ele disputou a reeleição contra a Fátima Bezerra, esse foi o mote da campanha. Robinson, em todos os momentos, em todos os discursos, mostrava o boicote que tinha sofrido em Brasília, para o bloqueio de verbas, não chegavam verbas federais para o Rio Grande do Norte, justamente por esse bloqueio que ele disse ter sofrido em Brasília durante o governo de Dilma Rousseff e do PT. Tanto que, depois que Fábio Faria rompeu, votou pelo impeachment de Dilma, aí sim, todo o Partido dos Trabalhadores desembarcou do governo, e, de fato, Robinson Faria ficou sozinho e aí teve que já lidar com problemas que já se acumulavam, né? Falta de recursos, folhas atrasadas, enfim. No governo Michel Temer, realmente, foi um presidente que tentou ajudar o Rio Grande do Norte, não apenas o Rio Grande do Norte. Não, é porque o governo foi tão pequeno, né? Mas veio muito dinheiro. Foi tão curto. Em tão pouco tempo veio muito dinheiro. Pois é, ajudou, tentou ajudar o Rio Grande do Norte e outros estados do país. Agora, a gente tem que lembrar que não foi só Robinson que atrasou folha nesse período, viu, Túlio Lemos? Os prefeitos também, você é prefeito, você lembra disso. Os prefeitos também, quase todos atrasavam folhas. Vários governos, vários outros estados também atrasaram folhas. E aí ele chama atenção para um detalhe. Não é apenas folha. A governadora Fátima também, hoje em dia, está criticando o ex-governador Robinson, mas se for para o confronto de obras, né, de ações no Rio Grande do Norte, Robinson tem muito mais o que mostrar no seu governo do que a atual governadora agora no mandato. De obras físicas, sim. Isso é verdade. E eu já disse isso aqui. E eu digo, o vice-governador Antenor, apesar de ser adversário, ele fez justiça em relação à questão de salário. E eu digo a mesma coisa. Robinson não atrasou porque quis. Porque não tinha recurso. Então ele precisa assumir a responsabilidade dele. O que ele não pode é transferir essa responsabilidade. Porque se o município ou o estado não tem recurso e você é obrigado a atrasar, ninguém atrasa. Seja Geraldo Melo, Finado, que já naquela época, em 86, precisou atrasar salário. Seja Rosalba, seja Robson. Essa questão de atraso não é do gestor porque o atraso de salário é fatal para uma gestão. É a última coisa que qualquer gestor faz. Porém, quando acontece, é porque ele não tem os recursos. Então, se ele não tinha os recursos para isso, posteriormente ele passou a ter, o que eu estou dizendo é responsabilidade. Cada governo tem a sua responsabilidade. Assim também, os prefeitos que atrasaram o salário iam dizer, o governador não me ajudou porque ele tinha dinheiro e não passou para mim. Então, cada um tem a sua responsabilidade e tem a sua circunstância. O que não pode é ele transferir a responsabilidade que era unicamente dele. Ele não pode fazer essa transferência de responsabilidade para a então senadora Fátima Bezerra. Porque depois chegou o dinheiro e mesmo assim ele não conseguiu sanear as finanças. Mas chegou o dinheiro para a saúde. Mas a saúde era o maior rombo que existia. Quando o dinheiro vem carimbado, você não pode pagar folha com ele. Justamente. Foi para custeio. Foi para custeio. E era o principal problema de débito. Era a saúde. Se você chega e recebe o dinheiro para a saúde, você tem como usar o dinheiro livre para outra situação. Não, você tem que gastar com a saúde. Comprando remédios, pagando. Tudo da saúde, mas a saúde é o maior problema financeiro que existe em qualquer gestão. Então, não dá para tirar da saúde para pagar folha. Não, mas dá para você deixar de usar o FPE e pagar folha com o FPE usando o dinheiro que vem para a saúde. Além disso, o governo do Estado, enfim, existe um percentual mínimo do orçamento que obrigatoriamente você tem que usar com a saúde. Então, mesmo vindo recurso extra para a saúde, você não pode. Você tem que gastar o seu mínimo em saúde e gastar o dinheiro que veio extra também com a verba carimbada para a saúde. Então, não dá para tirar o dinheiro da saúde. Você está dizendo, ah, porque recebeu o dinheiro da saúde, ele podia ter tirado o dinheiro que ele investiria em saúde para pagar a folha. Não pode. Não pode. É ilegal. Você sabe disso. Claro que é. Você está falando do percentual. O governo sempre gasta acima do percentual porque é o volume muito grande. As dívidas principais, o custeio principal é da saúde e da educação. Então, o governo que gasta com a educação, por exemplo, ele tem que gastar os 25%, mas ele sempre tem custos maiores do que isso. Claro que se chega dinheiro para isso, ele tem como tirar. Na verdade, veio muito dinheiro. Se reclama hoje que o governo está bem, que o governo federal mandou, o governo de Robson veio muito dinheiro e realmente ele terminou na situação que terminou. Isso aí é um fato absolutamente inquestionável. Ele tem como chamar a Fátima para o debate de outra forma, como eu já disse aqui. Se ele chamar a Fátima para o debate de obras físicas, ele dá um capote. Mas querer transformar a governadora na responsável pelo desastre de seu governo, aí ele é que está sendo irresponsável.